Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Ok, o sponsor do vídeo de hoje é o Fossibot Vou mandar-me aqui um telemóvel F-102 da Fossibot Vou fazer o unboxing e a review Fiquem para ver Ok, bora lá fazer o unboxing do F-102 da Fossibot Aqui está o telemóvel O carregador e o cabo USB-C Para USB-C Ok, temos aqui uma câmera principal Três câmeras principais de 108MP, 20MP e 5MP Uma câmera frontal de 32MP 6.58 com 120Hz display Temos 12GB de RAM e 256GB de ROM Temos uma bateria de 16500A Temos aqui 33W Fast Charging E um CPU MT6789 Octa-Core E temos IP68 e IP69K à prova d'água E temos aqui uma lanterna para acampar Esta lanterna grande amarela Vem aqui atrás Espetacular Vou agora tirar a película Aqui temos o botão que podem escolher o que é que ele pode fazer Aqui temos o botão da super lanterna Que está aqui Aqui está a porta Tem esta proteção E temos aqui esta opção para colocar uma alça Aqui deste lado temos o botão de bloquear e desbloquear E aqui tem os botões de volume E em cima temos mais colunas Atrás tem as três câmeras que eu disse há pouco Temos o flash E o super flash Perfeito para acampar Muito fixe Como podem ver Já tenho a película colocada Ok Bora lá ligar Fosse bot Powered by Android Vou fazer o setup do Android e já volto Ok Este botão aqui de bloquear e desbloquear também serve de impressão digital Como podem ver Desbloqueei a tela móvel Já está cá Já fiz o setup do Android Temos aqui as aplicações da Google Todas Tudo a funcionar na perfeição Vou testar agora a câmera de vídeo e de foto lá fora Bora lá Ok Vou agora testar aqui a câmera aqui no jardim Vamos tirar a fotografia normal Na câmera principal Também tem a opção de 108 megapixels Deve fazer alguma diferença Nice Tem uma grande qualidade Ok Bora testar vídeo agora Tem uma qualidade boa até Tem aqui a opção de fazer zoom Fiche Ok Aqui na opção More Vocês tem o modo Pro O Portrait Mode O Gift Panorama Slow Motion Mono Bokeh Temos um QR Code E o Macro Espetacular Temos aqui a opção de Night Vision Vídeo Fotografia 108 megapixels Tem a opção do Beauty E o More Como já mostrei há pouco Tem todas estas opções Muito fixe Ok Agora vou testar a fotografia da câmera da frente Está a começar a chover Bora lá 1, 2 e... Nice Ok agora estou aqui a testar a Night Vision Camera E consigo ver os quadros perfeitamente A mesa de cabeceira A cama Como se fosse de dia E está completamente escuro no quarto E ainda consigo fazer zoom Nice Ok como sabem este telemóvel é à prova d'água Eu vou testar aqui nesta bacia Para comprovar que ele é mesmo à prova d'água Bora lá Mergulhar Acá está Como podem ver está uma voce a tudo normal com ele Já funciona perfeitamente Câmera e tudo Espetacular Espetacular Ok para mais um mergulho Tudo a funcionar Muito fixe Câmaras comuns não funcionam em locais escuros A função de visão noturna do F102 Pode fotografar claramente fotos em preto e branco E as luzes de acampamento são perfeitas para encontrar um local aberto à noite Ok vou agora testar aqui a super lanterna É só tocar neste botão E depois temos vários modos Mais uma vez Mais uma vez E clicar outra vez Fica a piscar E também assim mais uma vez Clicando E depois fecha Muito fixe Ok este é o Fossibot F102 Vou deixar o link na descrição deste vídeo Se quiserem checar o telemóvel Podem comprar se gostarem deste telemóvel Recomendo Ok é este o vídeo Façam like E subscrevam o canal E toquem no sininho para receberem notificações de quando eu ponho um vídeo novo Tchau Presentação Tchau Os vídeos